Olha, mercado trigo, eu já vi falando, ele tá na fase colheita, já avançada ali nos Estados Unidos, ele é colheita lá no leste europeu, tá colhendo na Rússia, na Ucrânia, as primeiras lavuras dessas regiões, os russos principalmente andaram vendendo muito estoque de trigo aí que tinha sobrado da sala passada, devido ao rúbulo desvalorizado, então isso acabou pressionando nos últimos dias aí o preço do trigo pra baixo, e agora ele tá tentando corrigir, né, porque passando a colheita, a tendência do mercado do trigo é subir, porque não tem um volume de colheita, de safra, que vai atender a demanda, nós vamos precisar consumir estoque, e aí nós vamos ver uma pressão de alta, e é bem possível aí, João, que lá por outubro, no máximo novembro, o Putin comece a controlar a exportação também pra não ter inflação interna dentro da Rússia com a elevação dos preços do trigo, e aí traz mais pressão aqui no mercado internacional, né, hoje trigo brasileiro de 1.380, 1.500 a tonelada, e tá se mantendo na semana, e demanda, né, agosto geralmente também é uma boa época de demanda de trigo e derivados, né. Tendência de alta então, Brando? Eu acredito que ainda tem uma pressão de alta, lembrando que nas próximas semanas já temos colheita aí no norte do Paraná, então ele acaba normalmente acomodando, mas como no Rio Grande do Sul, a safra vai entrar em colheita só lá em outubro e novembro, então não tem muita pressão de oferta, é mais o norte do Paraná, a parte de São Paulo que tem trigo mais precoce, né, mais jovem, pra colher, que vai acabar dando uma segurada, o mercado firma mais depois da virada do ano, provavelmente. Ali no agrotempo do Almir Trevisan tem um grupo só pra Santa Catarina, e lá a família Graneman de Abelardo Luz tá mostrando o trigo deles, mostra aí, ó, é um trigo feroz, variedade feroz, plantado no 16 de julho, 16 de julho, calibre 0... calibre, né, 0... plantado entre 6... assim, é 6... calibre 06, 07, tá certo? Eu não entendo nada de trigo, tá certo isso? Esse calibre aí, ou...? Calibre, você tá falando a distância da linha ali? Deve ser, né, eu aceito isso, eu tô falando aqui, cara, quem tem de trigo é o senhor. É, eu não sei o que você tá querendo, que aqui a gente não usa a palavra calibre... Bom, mas eu sei que a variedade é feroz, e foi plantado no dia... Eu não sei se foi plantado no dia 6 de julho ou no dia 16, sei lá, mas eu sei que a variedade é feroz. Esse trigo tá com uma boa aparência, João, ele tá crescendo bem, tá na fase de perfilhamento, até esse friozinho que é pra entrar, e vai ajudar ele a perfilhar melhor. Tá, o Beto Alvino disse que, graças a Deus, esse ano ele lucrou com feijão, ó, que legal, cara. Ah, o Marcelo Maior tá dizendo que o calibre é a cultivar, tá certo, então acertei. Ah, não, então eu errei, né, mas não é feroz? Calibre, você tá dizendo que é a cultivar o calibre, é a variedade, o Ricardo Becker tá confirmando mesmo. Mário Klein, calibre é o nome de uma cultivar de trigo. Ah, o pessoal, que legal, né, nós temos a maior rede de informantes aqui conosco, aqui no Tempo de Ira, a gente não erra nunca, né, o pessoal não deixa a gente errar. Ah, ué, você dá risada, você pensa que o quê? Estamos ao vivo, somos o maior veículo de informação do agro brasileiro, graças a Deus, né? Boa rede de informantes que nós temos aqui. E agora nós vamos ao nosso informante, Vlamir Brandalize, que hoje de manhã, ele não dormiu, viu, dormiu no banco da avião, né? E chegou, já correu lá pro Antônio Olímpio, desceu de Curitiba, pra ver o quê? Ver a plantação de senteio do cara, olha aí o senteio de Antônio Olímpio, de Dom Vlamir Brandalize, no ar. É, João Batista, aí, ó, aqui é a lavoura de senteio nosso aí, ó, aqui é Antônio Olímpio. Só pra mostrar pro pessoal que cultura de inverno também dá o senteio, ele tá com bastante aveia no meio aí, que a gente consegue ver, porque é pra cobertura, palhada, né? Assim é uma palhada de inverno pra depois plantar as culturas de verão. Vou pegar mais perto aqui. Esse aqui é um senteio mais adiantado, os cachinhos. Não é pra alta tecnologia, porque esse aqui é pra cobertura, pra fazer palhada, né? Então, ó, tem o senteio. Aqui é Antônio Olímpio, né? Hoje é 2 de agosto, né? Olha só. Vamos pegar o cachinho mais perto aqui, ó. A lavoura de senteio Antônio Olímpio, Paraná. Tem uns pezinhos perdidos aqui no meio, que dá pra ver de aveia. Esse é pra cobertura, mas dá pra colher depois o senteio na grão, pra fazer o pão de senteio, ou também pra gente usar como for a comida aí pra bicharar. Então, assim, três, né? Forragem, cobertura e grão pra família Brandalize? Isso aí, João. É isso aí. Ou então... É, exatamente. Mas nós não podemos usar aqui em casa, porque a minha esposa é celíaca, não pode comer nada, porque ele vem de trigo, senteio, se ela não podemos usar nada. Muito bem. Deixa eu aqui... Mas é bonito, hein, Dom Blamir? E você usa, então, mais pra quê? Pra cobertura? É, cobertura, e daí se ele evoluir bem agora, que der condição de grão, a gente colhe o grão, que dê o grão usado pra ração aqui pros animais, e em anos que o grão fica muito bom, esse ano não, esse ano a gente não tá tratando ele com alta tecnologia, porque ele tá mais pra palhada e alguma coisa de grão pra depois a gente usar na ração dos animais, do gado aqui. Mas a palhada é muito boa também, não estamos usando tanta aveia esse ano pra palhada, porque a semente da aveia tava mais que o dobro do valor da semente do senteio, porque tava escassa a semente de aveia, devido ao problema de clima no ano passado do Rio Grande do Sul, que é grande produtor de semente de aveia. Então, as oportunidades que teve, nós conseguimos aí semente desse. Centeio, tem um pouco de aveia, também tem, você vê? E o senteio vai muito bem, né? Ele é muito rústico, ele é muito bom, dá uma palhada boa também. Tá, voltando no trigo, nossos amigos, o Marcelo Maior disse que calibre é cultivar, o Mário Klein também, dizendo que a T é T-B-I-O, né? Calibre é o nome de uma cultivar de trigo, o Ricardo Becker confirmando, é a variedade, o Marcelo Maior, calibre, variedade, o Walter Lazzarini, cultivar é a calibre, e mais um Marcelo Maior disse que O-R-S-Feroz. Esse é o nome do material? Seria isso, Brandão? É, isso aí, esse O-R-S-Feroz é o nome dele, né? Ah, e por aqui, só o, né? Informamos tudo em cima da pinta. Muito que bem. Fecha a tampa, passa a régua, mensagem para os produtores nesta sexta-feira, com um bom indício de cavalinho para a semana. Olha, João, o produtor que está aí esperando para comprar mais alguns insumos, está fazendo uma relação de troca, precisa fazer um negócio de ação, fique atento, entre hoje e quarta-feira, pode ter a boa oportunidade ainda de melhorar essa troca, tanto safra velha como safra nova, é possível que a safra nova volte a bater perto de R$ 140,00 aí na posição do maio, junho, do ano que vem, e daí dá uma relação de troca melhor, porque é bem provável que nas próximas semanas nós vamos ter pressão de alta nos insumos, porque dólar acima de R$ 5,70, ele vai impactar cada vez mais aí no fertilizante, defensivo, e o produtor não pode deixar para a última hora, João, porque o mercado está voltando e vai dar oportunidade de bons negócios aí nesses próximos dias.